Música Oi gente, tudo bom? E vocês? Eu tô aqui na fila E uma fila, gente Ah, não Foca na fila Foca na fila Tá bom, foca na fila Gente, eu tô aqui na fila Eu tô com o meu fó de bota Tô me tremendo Tô com mal de farsa Tô com mal de farsa O que que aconteceu? Ela vem com lançamento da loja da Macint Eu não sou uma culpa, não vou comprar nada Mas eu não conheço ela mesmo E me mandando cortando o papel E as pessoas dizem, ó Eu tô surta, eu sei Vou assinar com o nome de mais A Alessandra vai ficar melhor a minha mesmo Aqui é uma pessoa Ou faltinha Pois é, tem pessoas que me normais aqui Tem uns caras pegando água Com minha filha Conhece o meu canal É, é, oitinha Mas eu sou capaz Agora sim Como é todo mundo? São minhas Mas no final é tão bem-vindo São minhas É que nós conhecemos agora O mais livre que me pegaram A minha produtora veio com mais livre Obrigada Obrigada Será que comprou o poe? Não, são os meus Eu vou passar a rainha mesmo Olha, eu tenho um monte de cardãozinho, ó Eu dou pra quem, eu dou pra elas Do teu blog? É Eu vou dar o meu Eu já distribuiu um monte aqui na fila Eles estavam servindo um monte de cardãozinho Pois é, gente Só que está vindo com a outra Agora é só água? Bianca tá aqui Fica chorando também Não mais Quanto é o nome? Fala, segue no Instagram Paula Guedes, eu dou de casa amorosa Não, não, não Segue no YouTube, tá menino aí No W, tá muito mal Lá, chega a gente Sai no Instagram mesmo Galera, ela é rica no iPhone Rifa de... Eu sou pobre, eu sou pobre O meu acabo quebrou A vida é triste É uma vida muito triste Eu vi a Thaynara, todo mundo tá deixando o cabelo de Snap com ela Mas eu não tenho um iPhone, aí eu não tirei Eu também não sabia nem quem era Pode até pegar a água física Só além do livro Me virar a água física É? Obrigado. Meu Deus, que homem é isso, gente? Ou ela é rainha? É o que? 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 Melhores pessoas pra testar numa fila. O que foi que a família que estava decepcionada? Ele veio de mim até aqui e foi te falar. Já? É a foto, é a foto. Sim, falta quase um minuto. Falta 45 minutos pra Brasileira. Brasileira, não sei, mas eu não sei. Não sei, mas não. Falta. Eu estou um pouco nervosa. Estou assim, bem senta. Estou com fome. As pessoas conhecidas ali estão me olhando. Estou ficando super ruim. Enfim. Ai, eu não quero mais olhar não. Fiquei na tchau. Eu não sei se o áudio está bom, como é que está barulhento. Mas a filha está enorme. E a gente está colocando muito. A gente está colocando muito bem. A gente não está colocando muito. A gente está colocando muito. A gente está colocando com o papel. Mas é. Gente, se você não enragar, vai precisar meu blog todinho para a planta. O papel. Eu estou com fome. Eu estou com um pouco de fome. É. Inferno. Estou querendo ter um mapa. A outra já deu uma foto. A gente está com maiada. Gente. E eu fiz uns limas de geladeira pra entregar pra ela, imagina ela posta no meu Instagram, se ela pode dar uma calma de banho. Por favor, na feira dos primeiros. Eu tô nervosa, ó. Não tirando tá não, mas... Eu tô nervosa, ó. Ó, a gente começa. Música Tá chegando, viu? Ela já tá aí embaixo. Só tá esperando a 8 horas pra ela poder subir. Ela me mandou uma mensagem. 10 horas. 18 horas. Ai, meu Deus. Ai, gente, na sério, eu tenho um boi alheio e a gente fica gritando. Ei, me lança aí, eu tô solteira. Eu tenho 1,50, viu? Eu sou atriz, moro em Arari, entendeu? 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 Me lança aí, eu tô solteira. Me lança aí, me lança de um boi. Bonita pra mim. Solara. 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 Ainda foi boa. Eu sou mãe de calor. Muito sério que eu sou. Tô bem nervosa. Tô bem nervosa. Tô bem nervosa. Tô gritando. Tô me deixando louca já. Tô gritar. Mas é, é a vida. 8 horas. Tá ligando. Meu Deus. Tô. Pois é, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É revoltada. Eu tava me deixando bro. Eu tô sobrando. É потрão. É ontem tá louca, tô com tele. É, amarrão. Quer ver Adonis. Tem amor né, em Coach. Ó. Qual é a expectativa? A expectativa é muito alta, eu estou nervosa, eu estou mais chorosa. Está aí na hora, está aí na hora, está aí na hora, está aí na hora, está aí na hora. Espera aí Paula, espera aí. Ela está vindo, ela está vindo, ela está vindo. Irmão, eu estou falando para o parque, vamos lá. Eita. Deixa eu levar e põe, Adriana! O que é isso? Diz para ela virar para cá, diz para ela virar para cá. Ai meu Deus É agora que eu vou ver essa Bruna Ela é muito linda Andressa Obrigada Como é que você chama? Andressa manda um beijo ali Ele está gravando Errei de câmera Olha Pra ti Uma geladeira Com fotos aqui e fotos suas E tem uma caixinha dentro Porque não dá pra falar muito contigo aqui Tira a foto Tchau Muito obrigada Tchau 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 Ela é muito linda Tchau Tchau Gente, eu entreguei pra ela Ai que lindo Ai eu... Tchau Tchau Jesus Jesus Faz seu show Lucas Tchau 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 Tchau